Tá bagunçando minha vida, fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o meu mundo, mudando tudo por inteiro O que parece tá andando em minha estrada, tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente, vai explodir no peito amor e paixão Paixão quando esporte é um mistério, mistério que não dá pra explicar E o amor vira nuvem de desejo, esperando um beijo pra desaguar Paixão quando bate de verdade, a gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora, bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Paixão quando bate de verdade, a gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora, bebe, grita, canta e chora Não consegue esconder Quando amor é pra valer Tá bagunçando minha vida Fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o teu mundo Mudando tudo por inteiro O que parece tá andando em minha estrada Tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente, vai explodir no peito amor e paixão Paixão quando esporte é um mistério, mistério que não dá pra explicar E o amor vira nuvem de desejo E o amor vira nuvem de desejo Esperando um beijo pra desaguar Paixão quando bate de verdade, a gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora, bebe, grita, canta e chora Não consegue esconder Paixão quando bate de verdade, a gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora, bebe, grita, canta e chora Não consegue esconder Quando amor é pra valer Paixão quando bate de verdade, a gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora, bebe, grita, canta e chora Não consegue esconder Quando amor é pra valer Vem aqui Vem aqui Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Senta aqui Não tem tanto pra falar Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi Arrependi Resolvi te procurar Sei que errei E você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo, tô sozinho Tô rasgando as madrugadas Tô perdendo o meu controle Tô dormindo nas calçadas Sem você aqui Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou A ferro e fogo Meu destino De homem Eu virei menino E agora estou Estou em suas mãos Eu sem você Sou um passarinho Sem voar Sou como um rio Sem o mar Sou o verão Sem ter calor Meu amor Volta pra mim Preciso Do seu amor Amor Arrependi E resolvi te procurar Sei que errei Sei que errei E você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho Tô rasgando as madrugadas Tô perdendo o meu controle Tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou A ferro e fogo Meu destino De homem Eu virei menino E agora estou Em suas mãos Eu sem você Sou um passarinho Sem voar Sou como um rio Sem o mar Sou o verão Sem ter calor Meu amor Volta pra mim Preciso Do seu amor Meu amor Volta pra mim Preciso Do seu amor Olha Estou tentando entender Seu adeus Seu adeus E o que mandou Me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Que o amor acabou Olha Estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Vou vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você cansa E volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar Que acabou o amor Que acabou o amor Que o amor acabou Vou vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você cansa E volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou O amor não acabou O amor não acabou o amor Deixe tudo como está Faz de conta que não vai Embora De nós dois Quem vai chorar Quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã Amanhã é outro dia E quem tem essa mania De amar Igual Igual a mim Por maior que seja Minha queda No amor No amor No amor No amor No amor Eu posso te perder Que esse teu adeus Não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando quem não sou Querendo o outro em meu lugar Deixe tudo como está Não precisa arrumar A casa Lá sem pressa de voltar Tenha espaço pra soltar As suas asas Não amei de nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou do avesso Tudo teu Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem eu sou Querendo outra em meu lugar Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem eu sou Querendo outra em meu lugar Amando quem eu sou eu Está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudades de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma feira machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu linho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim E eu não consigo esquecer A minha cama está fria E a minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudades de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma feira machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu linho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria E a minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria E a minha vida vazia Vivo esperando você Se você ouvir Olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar seu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto, mas te amar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar E lembrar até na hora que um outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que esfio se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino é ficar perto de você Se alguém tocar seu corpo nos caminhos onde andei Se alguém tocar seu corpo nos caminhos onde andei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora que um outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que esfio se não for a minha mão Não acredito Não acredito Que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino é ficar perto de você E o meu destino é ficar perto de você E aí Ele É, 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 é Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo este amor desfeito Solidão desfeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar que amo nos braços de outro Ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que eu não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz, faço a tua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo este amor desfeito Solidão desfeito e um cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar que amo nos braços de outro Ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus Porém juro por Deus que eu não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz, faço a tua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Saudade, paixão, cruel solidão Que bate em meu peito e pele no coração Pensando em alguém que não me quer bem Às vezes eu penso que não sou ninguém À noite é tão fria, saudade de um dia E os meus pensamentos só buscam você Mas eu me encontro num triste abandono À noite eu sem sono só penso em você E nesse abandono eu desfaço a saudade Beber é o remédio pra minha ansiedade E nesse abandono eu desfaço a tristeza E termino as noites chorando na mesa Meu coração se cansou de sofrer Se eu tô bebendo é por amar você A noite é tão fria, saudade judia E os meus pensamentos só penso em você Mas eu me encontro num triste abandono E a noite é tão fria, saudade de um dia E a noite eu sem sono só penso em você E nesse abandono eu desfaço a saudade Beber é o remédio pra minha ansiedade Beber é o remédio pra minha ansiedade E nesse abandono eu desfaço a tristeza E nesse abandono eu desfaço a tristeza E termino as noites chorando na mesa E termino as noites chorando na mesa E nesse abandono eu desfaço a saudade Beber é o remédio pra minha ansiedade Beber é o remédio pra minha ansiedade Beber é o remédio pra minha ansiedade E nesse abandono eu desfaço a tristeza E termino as noites chorando na mesa Meu coração se cansou de sofrer Se estou bebendo é por amar você Beber é o remédio pra minha ansiedade A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Nem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amado Tem gosto amado Feito um ferro Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Eu te quero como um rio Eu quero amar Te desejo muito mais Que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero Como um louco Coração bate apressado E que sufoco E eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou Só estou te confessando A minha dor A minha dor A minha dor A dor A dor de amor Seu amor Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Por que tanta crueldade Comigo Comigo Eu choro Eu choro Acordar Acordar Eu choro Eu choro Eu choro Esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar Libertar Não deixo a boca Quando o sol O amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar Acordar Sente que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente Eu preciso urgentemente me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar Caminhar No teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar Libertar Não deixo a boca Quando o sol Amanhecer Amanhecer O meu caso É É Aô, Goiás Aqui vai um abraço do Eduardo Costa O melhor Estado do Brasil Deixa cair Nasci em Goiás, lá em Jataí Do meu grande estado eu nunca saí Meu lindo planalto eu já percorri Encontrei fartura, miséria, não vi Em Pires do Rio, aonde aprendi A cantar sereno pro Brasil ouvir Aos meus companheiros eu estou aqui Pra cantar com classe tudo que aprendi Aô, sanfoneiro! Vai rasgando essa sanfona de um lado Que eu vou rasgando a garganta do outro Segura, Goiás! Verde é esperança, eu digo a verdade Sair de Rio Verde com felicidade Viva Santa Helena, terra da bondade Lá em Goiatuba eu fiz a risade Curitiba, alegre, tenha boa vontade E de Panamá eu fui a trindade Em Piracanjuba eu deixei saudade Segue pra Morrinhos, uma linda cidade Oh, Morrinhos! Essa é uma das lindas cidades do estado de Goiás Deixa comigo! Lindo e pameria é uma joia fina Lá em São Luís tem belas meninas Tem por um gaturro quase me domina Eu saí pra Séris, depois pra Nautina Passei em ruas também cristalina E de Hidrolândia fui a Pontalina Fui a Caldas Novas pela Medicina Moro em Tubiara de Vista de Minas Cidade de Anápolis gostei demais E em Catalão, terra dos meus pais Formosa e Silvânia bonitas iguais O meu Goiás velho não me esqueço mais Capital antiga dos tempos atrás Hoje é Goiânia, flor das capitais Ordem e progresso Brasília nos traz Coração da Pátria está em Goiás Não venho impor regras em minha vida Dizendo o que devo ou não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvido ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Não vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não vou impedir o desejo no beijo de amar Não minha vontade para seradaşer Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Na hora que der Eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor Acredito que toda briga de amor É assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor É assim Eu duvido que você não chama por mim Eu duvido que você não chama por mim Eu duvido que você não chama por mim Conquistar, eu tenho só uma viola moça, eu só sei cantar, moça eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar, é o braço da viola moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, e enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. E se você aceitar no monte um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro, eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar, o braço da viola vai me consolar, até você abrir de vez seu coração. Moça, eu não sei falar, coisas bonitas pra te conquistar, eu tenho só uma viola moça, eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar, é o braço da viola moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta eu te peço perdão, mas eu quero é falar com seus pais, pedir a sua mão. E se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro, eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar, o braço da viola vai me consolar, até você abrir de vez seu coração. Seu coração. Amor de uma noite se vai com a rua, e deixa na rua morrer meu perdido. Ficam as marcas, meu sonho desfeito, e dentro do peito um coração ferido. É nesse martírio que agora eu vi, aconteceu comigo na noite passada. A mulher mais linda que adoro tanto, deixou-me em prantos na madrugada. No triste silêncio do meu quarto frio, somente uma coisa, meu pranto ameniza. É abrir as portas do meu guarda-roupa, e ver sua boca em minha camisa. Sinais de batom por portacão. Aumenta o drama de quem ficou sozinho, abraço a camisa com muito desejo, É no seu peixe no meu colarinho. Na noite passada, nos momentos mudos, eu te vi de tudo com a mulher amada. Mas só me restaram daquela emoção, uma louca paixão, minha camisa manchada. No triste silêncio do meu quarto frio, somente uma coisa, meu pranto ameniza. É abrir as portas do meu guarda-roupa, e ver sua boca em minha camisa. No triste silêncio do meu quarto frio, somente uma coisa, meu pranto ameniza. É abrir as portas do meu guarda-roupa, e ver sua boca em minha camisa. É abrir as portas do meu guarda-roupa, e ver sua boca em minha camisa. É abrir as portas do meu guarda-roupa, e ver sua boca em minha camisa. Obrigado.